Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Alan Carlos e seja bem-vindo a mais um vídeo do Pixel Tutoriais Dessa vez em cenário diferente porque essas coisas acontecem mesmo No vídeo de hoje eu vou te ajudar e te ensinar a como ganhar dinheiro usando o seu cartão de crédito Para muitos o cartão de crédito pode ser um vilão, alguém perigoso Mas pra você, depois desse vídeo ele vai se tornar o seu melhor amigo Então vem comigo, pega um papel, uma caneta, um bloco de notas Anota as dicas que eu tenho certeza que você vai ganhar Bora lá! A primeira dica é o seguinte, utilize milhas Eu já fiz vários vídeos dedicados sobre milhas aqui no canal Mas milhas pode ser uma boa pedida para você que usa o seu cartão de crédito ou que deseja comprar online Por exemplo, eu só utilizo o cartão de crédito na minha vida, eu não utilizo o cartão de débito Eu prefiro usar mais o crédito e ganhar milhas para no futuro conseguir ter descontos Conseguir comprar algum produto do que apenas usar o débito normalmente Então quando você vai usar o seu cartão de crédito como se fosse um de débito normal Onde você vai fazer as suas compras do dia a dia e tudo mais Você consegue acumular milhas Uma dica legal é você se cadastrar em algum programa onde você pode ter pontos Existem alguns bancos que já possuem um programa específico de milhas e você pode aí conferir E também na hora de você fazer as suas compras, você pode verificar esses sites Então por exemplo, nessa geladeira aqui que você já vai precisar comprar, ela está com 1 para 10 Tipo, a cada 1 real gasto você ganha 10 milhas E às vezes com isso você pode ter um desconto bom e acabar ganhando dinheiro no final da sua compra online Então quando a gente fala de milhas existem muitas possibilidades legais de ganhar dinheiro E também você pode trocar esses pontos por dinheiro no futuro, caso você não queira adquirir um produto, uma passagem ou algo do tipo Então se você quiser saber mais eu vou deixar um vídeo aqui na descrição Onde eu falo um pouquinho mais sobre isso e dou algumas dicas Mas milhas é uma ótima pedida para você que quer ganhar dinheiro utilizando o seu cartão Dica número 2 Se cadastra em aplicativos que dão cashback Eu acho que a palavra de ouro desse canal nos últimos meses tem sido cashback Porque é um sistema de remuneração barra desconto bem legal e que funciona de verdade Para você que não sabe, o cashback é quando você recebe parte do valor da sua compra de volta Então imagina por exemplo que você vai fazer uma compra de 100 reais com 10% de cashback Então na verdade você vai estar pagando 90 reais porque 10 reais vai voltar para a sua conta, que é equivalente a esses 10% Então o cashback ele é muito legal, principalmente para você que gosta de efetuar compras online ou adquirir serviços Então tem vários aplicativos até mesmo para você abastecer o seu carro Inclusive ultimamente está bem caro fazer isso, mas você consegue então receber um cashback na sua compra Geralmente para você ser apto e estar apto a fazer isso é através do cartão de crédito Um aplicativo que eu indico para vocês é o PicPay, eu sempre falo dele aqui no canal Ele é uma carteira digital que dá cashback, mas também tem o AmiDigital Que é um dos que eu mais utilizo principalmente para abastecer na rede de postos Petrobras, por exemplo Ele vai te dar um cashback bem legal na hora de efetuar a sua compra Então fica aí a minha dica E antes de finalizar esse vídeo com a terceira e última dica Eu gostaria de dar um recado para vocês Se você já está aprendendo bastante coisa, saiba que aqui no Pixel Tutoriais tem muito conteúdo para você E foi pensando nisso que eu preparei uma playlist com 10 vídeos para você aprender a ganhar e economizar dinheiro online Através do seu celular ou do seu computador Essa playlist é exclusiva para você É uma playlist não listada, só quem tem o link pode acessar Então vou deixar aqui embaixo E se você quiser aproveita para se inscrever no canal Pois é uma forma legal de você continuar aprendendo Não perder nenhuma novidade que acontece aqui no canal E seguir todos os nossos conteúdos, beleza? Então fica à vontade, é um presente meu para você e vamos para a última dica A última dica e não menos importante Tenha uma conta digital Basicamente hoje em dia tem crescido muitos bancos digitais E uma das principais vantagens deles é oferecer um cartão de crédito sem anuidade e sem taxas Pode parecer uma coisa básica, mas no final do ano Isso pode causar um impacto muito positivo no seu bolso Então utilizar cartões sem taxa e sem anuidade é uma forma de economizar e ganhar dinheiro também Uma coisa que eu sempre faço geralmente é utilizar um cartão de um banco mais padrão E um cartão de uma conta digital Eu gosto de trabalhar com os dois, mas se você quer ir procurar uma economia a longo prazo Fica aí a minha dica Crie uma conta digital Tem vários bancos, tipo C6, Nubank, até o Itaú agora está com uma conta digital E é uma forma legal de você utilizar o seu cartão de crédito sem precisar pagar taxas e anuidades Claro que também tem suas desvantagens, mas eu não quero ficar fazendo esse ponderamento agora Vale a sua pesquisa e também vale o banco que você vai escolher Mas fica aí a minha dica Cartões digitais através desses bancos é uma ótima pedida para você economizar seu dinheiro E ganhar também utilizando o cartão de crédito E aí, está inspirado? Vai usar o seu cartão de crédito para ganhar dinheiro Então comenta aí, cartão amigo, hashtag cartão amigo Para você que faz um compromisso de hoje Aproveitar o seu cartão de crédito para ganhar muito dinheiro e economizar também Eu espero que essas dicas tenham te ajudado Eu espero que você possa aplicar elas no seu dia a dia E te vejo então no próximo vídeo aqui do Pixel Tutoriais Um forte abraço e até mais Falou!